Olá pessoal, conforme anunciado, nessa edição do ADV Jus Especial, dando continuidade às nossas breves noções sobre o direito urbanístico, falaremos sobre a terceira espécie do parcelamento do solo urbano, ou seja, o condomínio de lotes. Incluído no ordenamento jurídico pela Lei Federal 13.465 de 2017, alterando tanto a lei do parcelamento do solo como o próprio Código Civil, assim, essa nova modalidade pode se submeter tanto às regras condominiais quanto do loteamento, à mercê do empreendedor. Lembrando que a diferença é que naquela não há afetação dos bens públicos, enquanto nessa há afetação, a depender de como se sucedeu o licenciamento municipal. O fato é que essa modalidade joga uma pá de cal nas discussões em torno do loteamento de acesso controlado, palco de infindáveis discussões. A lei de parcelamento do solo local deve prever e regulamentar o condomínio de lotes, estabelecendo contrapartidas municipais, já que não obrigatoriamente haverá a criação de novos espaços públicos, como praças, áreas verdes e institucionais, capazes de atender o desenvolvimento paritário das cidades, evitando o surgimento de guetos. No condomínio de lotes, o acesso não será apenas controlado, de maneira que o visitante somente adentrará as dependências com autorização do morador, assim como ocorre nos condomínios especiais de prédios ou de casas, terras ou assobradadas. Serão negociadas unidades para nelas serem erigidas residências às expensas do adquirente, porém, sujeitas às posturas municipais e, eventualmente, imposições de cunho convencionais do empreendedor. Sempre é bom lembrar que essa espécie de parcelamento do solo já havia sido adotada por inúmeras unidades federativas, com base na aplicação conjugada da 6766 com o Decreto Lei Federal 271 de 69, exceto São Paulo, que renitentemente a rechaçava, o que fomentou a proliferação dos empreendimentos irregulares. Assim, de forma tardia, porém bem-vinda, a inserção do condomínio de lotes como mais uma modalidade de parcelamento do solo urbano. No próximo ADV especial, falaremos sobre o condomínio especial de apartamentos ou a de propriedades e de propriedades sobrepostas. Obrigado e conto com a importante participação de vocês.